Eu vou voltar para São Paulo com o Sérgio para a gente atualizar as cotações do café nessa quinta, Sérgio. É, é uma quinta-feira em que a semana foi marcada por pressão no mercado internacional do café. O avanço da colheita aqui no Brasil, é certo que com rendimento menor, isso tem sido monitorado, mas não foi levado em consideração pelos fundos que atuaram ao longo dessa semana até ontem. Hoje o mercado inverteu mão e já se posiciona de uma forma positiva, tanto é que o mercado londrino acabou negociado, fechando as negociações a 4.383,50, com uma alta de 1,45%, ou 62,50 dólares a mais por tonelada para o café robusta na Bolsa de Londres. No mercado de Nova York, consequentemente, o mercado segue apresentando variação positiva também para o Arábica. O contrato C, R$ 233,78, alta de 1,12% para o setembro. Demais posições, vamos acompanhar agora. R$ 234,25, tem um delay ali, R$ 1,34 para o setembro. Dezembro, R$ 233,15, alta de 1,33%. Março, R$ 231,75, alta de 1,29%. Maio, R$ 229,50, alta de 1,37%. Quanto ao mercado da B3, as negociações também seguindo em linha com Nova York, setembro, R$ 293,25, R$ 2,11 de alta. E o dezembro, agora, R$ 286,50, alta de 1,96%. Não leva em consideração, nem o março de 2025 está recuando do 0,36% a R$ 277,50. Os dois vencimentos mais curtos são os mais negociados, com algumas posições sendo travadas lá para março de 2025. Bom, ontem nós acompanhamos mais uma entrevista com o Ronaldo Coutinho, que também, além de outras previsões a respeito dessa safra que vai ser encaixada, trazendo informações principalmente para a cafeicultura. Olha só o que disse o Ronaldo Coutinho sobre a previsão para as áreas de café, sobretudo no sul de Minas Gerais, na região do estado de Minas, na zona da Mata Mineira. Dá uma olhadinha na previsão que ele fez para os produtores de café por lá. Ali tem até feito frio, a maioria das estações ficam nas áreas de topo. Tem tido locais ali com 4, 5, 6, 7 graus de manhã, vai a 26, 29, 30 à tarde. Essa amplitude vai continuar agora em agosto. Ele, de vez em quando, ele desenha a entrada de uma massa fria muito forte durante o mês de agosto, provavelmente dentro dos 15 e 20 primeiros dias, dentro desse período. Então o risco de geada ainda persiste, não é muito alto, mas existe, principalmente no sul de Minas e o café de São Paulo. E a chuva começa a voltar mais ali, algumas chuvas na segunda quinzena de agosto e principalmente quando chegar a setembro. Vai ser diferente do ano passado. Esse ano tudo indica que o sudeste e o centro-oeste terão intervalos maiores com chuva. Vai ter um outro veranico, que é normal ter, mas diferente do ano passado. É aí, o Ronaldo Coutinho chamando a atenção para possíveis eventuais geadas no mês de agosto em São Paulo e também no sul de Minas, nas regiões produtoras de café. Bom, e como sempre, o repórter da cafeicultura, o Maílson Antunes Pereira, de Araguari, mandou essas imagens. Mostra a primeira foto, o vídeo na sequência dele catando café lá na propriedade. Mostra aí, olha, o Maílson já se preparando para o trabalho da catação de café, né? Pegando café lá na propriedade dele. Então, mostra para a gente o vídeo, Gleison. Bom dia, João Batista. Bom dia, pessoal do Tempo e Dinheiro. Araguari, dia 25 de julho, 2024. O serviço hoje é catar café do chão. E vamos acelerar. As manhãs aqui em Araguari está gelada, hein? 9 graus, 10 graus. Mas estamos aí, vamos acelerar o serviço aqui. É, mais uma etapa no avanço da colheita do café da safra lá em Araguari, mostrada pelo Maílson Antunes Pereira. Carina Botião.